O míssil antiaéreo franco-alemão Roland foi um sucesso de vendas da indústria bélica dos anos 1970. Esse equipamento teve bons resultados na Guerra Irã-Iraque, nas Malvinas e no Golfo em 1990. Que pouca gente sabe é que o Brasil desenvolveu soluções para o seu motor. É o que vocês vão conhecer agora no canal Arte da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. O míssil Roland é uma solução de defesa aérea projetada por uma associação franco-alemã nos anos 1960. Além de franceses e alemães, vários países empregaram essa arma, com destaque para Iraque e Argentina. O Brasil adquiriu quatro sistemas do Roland II com 50 mísseis e os utilizou até o início do século XX. Com o passar do tempo, viria a obsolescência e o custo de manutenção desse equipamento se tornou proibitivo para o Exército Brasileiro. Uma das soluções que a Força Terrestre encontrou em resposta a esse desafio será apresentada agora pelo Coronel José Gobo Ferreira. Coronel Gobo, oficial do Exército Brasileiro, com um currículo brilhante aí que veio do INE, tá? Você já conhece ele de outros vídeos? Então ele vai nos dar uma entrevista aí hoje sobre o míssil Roland. Tudo bem, Coronel? Oi, como vai, Florinato? Tudo bem, ótimo. Roberto, como vai? Boa tarde, Coronel. Vou passar para o Robert, está contigo. Coronel, boa tarde, muito boa tarde, muito bom conversar com o senhor novamente. Eu estava dando uma olhada no currículo do senhor e eu vi que o senhor tem uma qualificação em motores e que no currículo do senhor tem menções ali a um certo sistema de mísseis, um certo míssil Roland. Como é que é isso? O que o senhor pode contar para a gente sobre isso? É, é uma boa pergunta. O Exército, as Forças Armadas, de uma maneira geral, tem um programa de mobilização industrial. Isso significa colocar as empresas, as indústrias nacionais, em condições de situação de necessidade, poder nos ajudar a produzir algumas peças, alguns produtos que possam ser utilizados para a defesa nacional. Então, nós sempre procuramos o Exército, eu falo, as Forças Armadas devem ser um conjunto só, eu falo pelo Exército, que é a minha força singular. Então, nós temos essa preocupação de estar em condições de, por nós mesmos, substituirmos ou construirmos, fabricarmos engenhos em qualquer situação. Às vezes, nem é aquela coisa economicamente mais interessante para nós, mas é uma necessidade de guerra a gente não ficar dependendo de fornecedores estrangeiros. É soberania, né? Isso é um problema. Exatamente. No caso desse míssil, esse míssil Roland é um míssil supersônico de baixa altura e ele é utilizado, ele forma, na verdade, um sistema com uma espécie de um carro de combate, que é o carro de comando, que é a parte de comando, e o míssil propriamente dito. Dentro do carro de combate, dentro do posto de comando, você tem toda a parafernália para que o atirador dirija o míssil até o alvo. Ele deixa um sinal infravermelho na cauda, por aquele sinal o atirador conduz o míssil até o alvo. Esse míssil se presta... Bom, primeiro eu tenho que fazer um parênteses. Esse programa que eu participei, graças ao general Argos, ele foi da mais ou menos de 85, depois que eu voltei do doutorado. Então, esse míssil é um míssil bastante atual naquela época. O senhor está voltando do doutorado em qual país? França. França, tá. Eu voltei da França. Perfeito. Eu fiz doutorado lá no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Aeroespaciais da França. Apresentei a tese em Poitiers, porque o instituto não tinha competência para oferecer diplomas. Então, foi o que a gente chama de um sanduíche com a Universidade de Poitiers. Mas, assim que eu voltei, eu recebi essa missão de projetar esses motores. São dois motores. Praticamente todos os mísseis têm mais de um motor. Um motor que é o chamado motor de aceleração, que é aquele que tira o míssil da Inésica. O booster. Depois, o motor de cruzeiro, que conduz o míssil até o alvo. Bom, nesse percurso do míssil até o alvo, como eu já disse, o atirador dentro do carro de comando vai acompanhando aquela marca, infravermelha na traseira do míssil, e vai guiando ele até o alvo. Esse míssil tem aplicado... Naquele tempo... Por isso que eu fiz questão de marcar o tempo, a época do míssil. Naquele tempo, nós tínhamos os aviões de ataque. Eles voavam a uma... Quando eles chegam perto do alvo, eles voam a uma altitude bem mais baixa para fugir. Esse perto, entenda-se como quiser, dependendo do radar, dependendo de tudo, é o perto. Quando ele chega perto do alvo, ele passa a voar em baixa altitude para fugir desses radares. Então, quando ele aparece sob o alvo, ele está realmente numa altitude muito baixa. A gente vê isso em filme, ele passa relativamente baixo. E esse carro de comando, ele tem dois radares. Um radar de aproximação, que vai capturar o míssil lá numa certa altura, quer dizer, para que o atirador não seja surpreendido pelo avião chegando de repente. Eu posso ter me enganado. O radar pega o avião a uma certa distância, para que o atirador não seja surpreendido por ele aparecer de repente. Depois, tem um outro radarzinho menor, que é o radar de tiro. Aí, quando o avião passa sobre a região de tal... Esse sistema de armas, o míssil é lançado e guiado pelo operador até o impacto. Nós tínhamos, nós temos uma certa, como toda força armada, nós temos uma quantidade dos mísseis, desses mísseis, e com o tempo nós percebemos que mais tarde nós vamos ter que fazer a troca de alguns componentes, porque esses componentes chegariam ao fim da sua vida útil, do seu ciclo de vida. E o componente mais crítico era exatamente a propulsão, esses dois motores de que hoje farei. Exatamente. Então, o que nós nos preparamos, e é isso que está aqui, que está no meu currículo, foi exatamente para fazer esse recondicionamento, trocar os motores, para ter certeza que eles estariam em perfeitas condições para atender as necessidades do tiro. Essa foi a minha missão, foi isso que eu tive que fazer naquela época. E qual foi o desdobramento? A missão foi bem sucedida? Como foi o caminhar da foi, né? Graças a Deus. Foi muito bem sucedido. Nós atiramos, acertamos o alvo. Não foi uma missão fácil, não se espere que nós tenhamos acertado no primeiro tiro, mas nós ajustamos todas as coordenadas e conseguimos, finalmente, ajustar tudo convenientemente e acertar o alvo. Porque, veja, é um tiro extremamente complexo. Nós dependemos de uma parafernalha eletrônica, que é a guiagem, lotagem, dependemos de uma opção de coisa e da propulsão. Então, esse era, inclusive, como essas partes todas envelheceram juntas, a gente tinha que depois, se houvesse uma falha, como houve um ou duas, a gente tinha que definir quem foi que falhou. Foi a pilotagem, foi a guiagem, foi o controle, ou foi a propulsão. Então, foi um projeto muito bonito. Esse início é supersônico, então já é uma coisa mais sofisticada. Nós estávamos vivendo uma época... A minha época de engenharia no Exército foi uma época muito rica, muito rica. O Brasil era um grande produtor de material bélico, exportávamos isso para vários países. uma série de artefatos. Então, aqueles carros de combate da Ingeza, aquele tempo... Mas foi a era de ouro da indústria bélica brasileira, não é? Era de ouro da indústria. Foi a época de ouro. Pois é, você sabe que eu tive a sorte muito grande de participar disso. Numa época em que o primeiro Exército estava muito ativo, funcionando bastante. O Exército, como as Forças Armadas, como o Brasil como um todo, passa por altos e baixos em termos de orçamento. E logo depois que eu saí, aliás, logo depois, mesmo, com a mudança do Centro Tecnológico do Exército para Guaratiba, nós tivemos que investir um pouco mais em instalações fixas, em construções, em coisas desse tipo. E houve um lag em que a parte de projetos mais sofisticados foram deixados de lado na preparação do... visto que hoje é o excelente CTX lá em Guaratiba. Sim, o Centro Tecnológico do Exército. Coronel, o senhor acha que se os investimentos da indústria de defesa fossem mantidos, o Brasil estaria numa situação bem melhor hoje nesse quesito? Porque hoje em dia nós temos uma dependência muito grande de importação, e é comprometedor isso para a soberania, não? É, veja você. O responsável, em última análise, foi daquele progresso todo que nós fizemos naquela época, foi o general Geisel, que ele, o Jimmy Carter, entrou no... Olha, eu estou puxando para a memória aí, pode ficar... É, o Geisel realmente denunciou o acordo com os Estados Unidos, né? Ele denunciou o acordo. Exatamente, aquele acordo. Aí nós ficamos sem perna em cabeça, e isso deu esse impulso enorme na nossa indústria bélica. Como nós não tínhamos... Nós recebíamos muito material pronto que vinha do acordo militar. Acordo militar Brasil-Estados Unidos. Sim, que era de anos 50, hein? Quando essa fonte secou, isso, quando essa fonte secou, nós tivemos que nos virar por nós mesmos. E isso deu um impulso muito grande na indústria bélica, na indústria de befeira, nacional. Respondendo a sua pergunta, o que acontece com a nossa indústria? O problema é que o orçamento das nossas forças armadas, às vezes, está num ponto... Nós passamos por nossas dificuldades. E nem sempre as forças armadas conseguem comprar uma quantidade economicamente viável de material bélico nas indústrias de defesa. Exatamente. Então... Não tem escala para isso, né? Não tem escala para isso. É isso que é o que... Entendeu? É isso que determina... Bom, é um primeiro fator determinante dessa evolução da nossa tecnologia própria no campo de defesa. Bom, mas depois disso, depois desse meu tempo, esse meu tempo foi um tempo de ouro, depois as coisas começaram a se complicar por causa daquele carro de combate, o Osório, em que a Ingeza investiu muito e não deu muito resultado, né? Então, nós sentimos uma certa queda. Mas a tecnologia nós temos. O que eu, nessa entrevista, o que eu realmente quero deixar muito claro é que o índice tecnológico das forças armadas no Brasil é muito elevado. No CTX, no CTA, lá na Força Aérea. Eu trabalhei no CTA, eu trabalhei com o CTA quando eu estava no INC. O IPQM da Marinha era a marca, né? Muita coisa, né? As três forças... É, o IPQM da Marinha, lá na ilha do governador, lá no fim, ele é uma instituição maravilhosa. E quando eu estava no... Já no final de carreira, o IPQM começou também a produzir os seus engenhos mais avançados. Também partiu para uma parte mais bélica, vamos dizer assim. Mas o IPQM é um patrimônio nacional, né? A nossa navegação, a nossa... Tudo isso passa por pesquisas muito profundas no IPQM. Eu gosto muito daquele instituto lá. Aproveitando o que o senhor mencionou aí sobre o preparo tecnológico, o conhecimento tecnológico que a gente tem nas nossas Forças Armadas, é um comentário. Ou seja, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. De forma geral, as instituições de ensino ligadas às Forças Armadas estão de um nível muito bom, né? A gente tem o Exército, tem a Rafa, temos o IME, temos, enfim, uma série de outros institutos. Tem o IPQM na Marinha, a gente tem o IPA na Força Aérea, a AFA, enfim. São muito bons, né? São, são. É. Aquilo que a gente já comentou, nós comentamos, nós mesmos comentamos na nossa última, no nosso bate-papo, o brasileiro como um todo, o brasileiro que tem as oportunidades de estudar, de se preparar e chegar até esses institutos de ponta, eles demonstram claramente que nós temos pessoas de um intelecto privilegiado. o problema e a grande... Onde é que fica a diferença disso tudo? É que você entra no ITA, você entra no IME para estudar. Para estudar. E você sai de lá formado e muito bem formado. Em outras universidades que nós temos atualmente uma influência muito grande da ideologia, da doutrinação, o brisque, o marxista, etc. A atividade fim não está sendo respeitada, não é, Cornel? A atividade fim não é respeitada. Aqui é formar um técnico profissional. Exatamente. E nós estamos, como a gente conversou da outra vez, nos ressentindo muito disso. Porque nós estamos com uma safra... As safras que têm saído na área de exatas, na área de engenharia, têm sido realmente mais fracas do que a gente poderia esperar. A gente teria o direito de esperar. Mas é claro que isso se explica porque há um desvio de finalidade nas faculdades atualmente. E esses rapazes que estão lá dentro, é por isso que eu digo, eu sinto, porque esses rapazes estão perdendo a juventude deles, perdendo a época de aprender em troca de conceitos ideológicos. Eu acho isso crítico. Isso não é nada. mais nada menos um crítico. E não estudantes, e não profissionais. Exatamente. É acima de tudo. Bom, já que o pessoal diz que a universidade é um local de discussões filosóficas e tudo mais, pode até ser. Eu, como um cara de exatas, realmente, o meu caso era resolver o meu problema. A engenharia é muito cruel com os seus profissionais. Se o míssil voar, ele voou. Se ele não voar, não tem como você dizer que foi porque Kant, porque Manuel Kant, ou porque fulano, ou porque... Não tem como. Se a ponte cair, não tem como. Gou, gou, gou. Entendeu? Exato. Voou ou não voou. Voou ou não voou. Caiu ou não caiu. Ficou ou não ficou. Entendeu? Então, essa minha visão me diz que você deve se dedicar ao estudo, à formação, à prática, com o maior empenho possível, sobrando um tempo um pouco menor para discussões filosóficas. Agora, se você resolver que a faculdade é o local da discussão filosófica, então, que ela seja bipolar, que não seja só um lado que tenha o direito de expor às suas posições. Entendeu? Então, aí já não é mais uma discussão filosófica na universidade. Aí é realmente doutrinação simples e pura. Disso eu não tenho a menor dúvida. Coronel, foi uma conversa muito interessante a visão do senhor sobre essa questão, a sua experiência nesse tipo de projeto, enfim, com esse doutorado, com engenharia exata, de uma forma geral, e a experiência que o senhor tem com como professor, é bastante interessante. Foi muito bom conversar com o senhor novamente, e eu só tenho a agradecer aqui a sua participação hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço. Eu agradeço o convite de vocês, porque eu continuo soldado e professor, né? E, para mim, é uma satisfação sempre espalhar um pouco do que eu sei, do que eu vi, do que eu vivi, que pode servir muito bem de experiência, transferir experiência, não deixar, não colocar a pandeia embaixo do alqueio. É, essas poucas luzes que elas possam iluminar alguém que delas necessite. Muito obrigado, mesmo, por essa oportunidade. Perfeito, coronel, a gente vai trazer o senhor outras vezes para falar de projetos aqui no Arte da Guerra e no Vênus General, tá? Sempre com responsabilidade, compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Muito obrigado, gente. e no Brasil.